9 de junho, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, 3 Infelizmente, muitos crentes são propensos a olhar para o lado obscuro de todas as coisas e a gastar muito tempo pensando no que eles têm passado, em vez de pensar no que Deus tem feito por eles. Faça-lhes perguntas sobre as impressões deles a respeito da vida cristã e descreverão seus permanentes conflitos, suas profundas aflições, suas tristes adversidades e a pecaminosidade de seus corações sem qualquer referência à misericórdia e à ajuda que Deus lhes tem dado. No entanto, um crente cuja alma se encontra em estado saudável se apresentará com alegria e dirá Falarei não a respeito de mim mesmo, e sim a respeito da honra de meu Deus. Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O Senhor tem feito grandes coisas por mim, por isso estou alegre. O relato de experiências como estas é o melhor que todo filho de Deus pode oferecer em resposta. É verdade que sofremos provações, mas também é verdade que somos libertos delas. É verdade que temos nossa depravação e pesarosamente sabemos disto, mas igualmente é verdade que temos um Salvador todo o suficiente que vence estas corrupções e nos livra de seu domínio. Ao olharmos para trás seria errado negar que temos estado no pântano do desânimo e que temos nos arrastado pelo vale da humilhação, mas também seria impiedade esquecer que temos passado por eles com segurança e proveito. Não temos permanecido neles graças ao nosso poderoso ajudador e líder que nos trouxe a um lugar espaçoso. Quanto mais profundos forem os nossos problemas, tanto mais elevada será nossa gratidão a Deus, que nos conduziu através de todos eles e nos preservou até agora. Nossa tristeza não pode estragar a melodia de nosso louvor. Nós o consideramos o tom da música de nossa vida. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade. Acesse www.ministériofiel.com.br Acesse www.ministériofiel.com.br